E aí, Dudu, bora aqui para mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo DGTA 5 Nossa, caraca, eu não sei como eu não morri, sério, eu tinha certeza que iria explodir e não explodiu não Que manobra sensacional, como capinar o terreno, aí você pensa, vai capinar o terreno Vai capinar como? Vai capinar de inchada? Não, você usa um avião, vocês viram que eu dei uma lavrada no terreno Eu dei uma capinada no terreno utilizando o avião Olha o replay, olha que coisa linda, olha esse replay, que coisa magnífica Já começa dando like no vídeo agora mesmo, porque quem é da hora, dá like agora, ok? Já mete o like no vídeo aí, que se você é da hora, você já dá like agora Vamos pousar, porque o mod de hoje é muito da hora Eu sou um cara que eu adoro mods, como que eu vou mostrar no vídeo de hoje Pulou, Michael, pulou! Eu pouso muito bem, cara, eu sou um pousador de aviões Tá pegando fogo, bicho? Deixa pegar, deixa pegar fogo, só limpa a camiseta O Marcon só fez aqui, só limpou a camiseta, ó Isso aí tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, hein? Bom, vamos lá então pegar o mod do vídeo de hoje Tipo, eu sou muito fã, eu gosto muito desse tipo de mod De mod extremamente bizarro como o do vídeo de hoje Que é um caminhão gigantesco Vamos logo pegar aqui, não vou perder tempo não Deixa eu spawnar o veículo É o caminhão Howler do jogo, com um reboque muito extremo Eu acho que vai ser meio impossível nós andar com ele na cidade Vai ser um desafio, vai ser algo muito da hora Bom, tá aqui o caminhão Howler, né? É o do jogo, porém substituído, né? Esse aqui não é o do jogo, né? Esse aqui é um modelo da vida real, né? Aqueles... como é que é? Eu não lembro a marca Que é Norte, que é Norte, exatamente Que é Norte, que é Norte Vocês lá exatamente como é que pronuncia Mas é um caminhãozão americano top pra caramba Bom, isso aqui é a parte, digamos, mais simples do mod Tá dando uma poluição ali em cima, ó Queimando um petróleo, que nossa senhora Bom, por dentro, não tem muito o que mostrar não O caminhãozão tá top Tem ali, ó, tem a menina ali Ah, a jubileia, tá ali a jubileia A jubileia, tá ali a jubileia Tem a fotocaminhão, tem a TV, tem a bandeira americana Bom, demais, não tem mais nada aqui no caminhão, não A parte mais da hora desse mod Não é o caminhão E sim a carga Galera, eu não sei por que os caras fazem isso Mas eu fico muito feliz por ter alguém pra fazer isso Porque é muito louco Testar, é muito louco utilizar esses mods Bizarros como o do vídeo de hoje Vamos pegar aqui, ó Trailers Olha o tamanho disso Olha pra isso, galera Olha pra isso Não, se liga Isso é absurdo, cara Por que que alguém fez isso? E ao mesmo tempo que eu pergunto Por que que alguém fez? Eu fico faceiro Por alguém ter feito que isso aqui Dá pra subir lá em cima? Dá pra subir lá? Porque subir lá embaixo não dá Bom, não dá pra subir ali Mas olha isso aqui Olha pra isso Como que nós vamos dirigir isso aqui na cidade? Nós vamos Não sei como Mas vamos Vamos dar um jeito De andar com essa carga Extremamente gigante Na cidade Vamos pegar agora Tá ali o caminhão Tá aqui a carga Isso aqui é três vezes uma carga normal Ali Ali é uma carga normal São três vezes uma carga normal Que uma carga normal Já é uma carreta Já é uma carreta Tudo bem Dá pra dirigir Um rodotrem ou um bitrem Que seria duas cargas normais Já é difícil Só que isso aqui é um tri-trem Tá ligado? Isso aqui é um rodotrem Isso aqui é um negócio gigante Só que não tem articulação Aí que tá Não tem articulação aqui no meio Então é um tipo É uma coisa cumprida Tentando fazer a volta Eu não sei como é que vai ser Vamos subir aqui no caminhão Vamos descobrir agora E Seguinte Se inscreva no canal Agora mesmo Ok? Se você não tá inscrito Clica no botão de inscreva-se Se inscreva agora mesmo Que é muito importante E ative as notificações Clicando No sininho Ok? É muito importante mesmo Você tá ativando as notificações Pra poder receber Mais vídeos Como esse Ok? Se você quer ver mais vídeos como esse Ative as notificações Bom A partir do momento que você pega a carga O jogo já dá tipo um Um zoom na câmera O jogo mesmo afasta a câmera Pra poder mostrar tudo Isso que eu tô com a câmera mais perto Tô com a câmera mais próxima Mas vai ficar distante mesmo Porque o jogo Acaba de dar um zoom Porque o negócio é muito bizarro É muito gigante Olha pra isso Olha o tamanho disso Bom Mas por enquanto tá tudo tranquilo Tá chovendo Tá chovendo aí Aqui Tá chovendo Tira a chuva daí O que que quer com chuva Vai aqui ó Bota sol Pronto Bom galera Vamos lá Para o desafio Que é dirigir o maior caminhão Do GTA Agora Esse aqui é o maior É sem dúvida O maior caminhão Do GTA V É esse aqui E nosso desafio É dirigir isso aqui Nas estradas Como um bom caminhoneiro Vamos dirigir Como um bom caminhoneiro Um caminhoneiro de respeito Um caminhoneiro que honra A sua profissão Vamos dirigir isso aqui Muito bem dirigido Eu espero que eu consiga Eu vou logo pra rodovia Porque eu sei que na rodovia Vai ser uma loucura E depois eu vou dar um rolê Por dentro da cidade também Apesar que eu nem sei Como é que eu vou fazer Pra entrar na rodovia Eu não sei Porque a rodovia Tem que dobrar aqui Como é que eu vou dobrar Com essa coisa Desse tamanho Vai dobrar como Não tem Já vai raspar aqui Eu nem tô A curva Eu deveria fazer Essa curva ali Não é impossível Vai Não tem Não tem nem o que fazer Já tô batendo no carro Aqui Sareu Sareu rapariga Vai pra lá O que que é Olha lá Bateu A sua anta Quer bater Sai daí Vai bater outra coisa Sai daqui rapaz Olha lá Tá fechando Lá tá batendo as coisas O que que é isso Mas por enquanto Tá tranquilo galera Por enquanto Estamos tranquilo E eu já Já não Vamos agora Não é depois Vamos agora Vamos agora pra onde Vamos pro centrão Da cidade Los Santos A terra maravilhosa Vamos aqui Perto da praia Vamos aqui ó Eu vou botar aqui ó Eu quero ver Como é que eu vou teleportar Isso aqui vai dar um bug Eu acho que vai bugar Eu não sei o que vai acontecer Vamos fazer um teleporte aqui Já tá sendo um desafio Sair daqui Eu não tô nem conseguindo Sair do estacionamento Olha que loucura Olha que coisa Impressionante Já trancou tudo Já deu ruim ali Já travou De todas as maneiras Eu não consigo sair daqui Que beleza ó Eu vou ter que descer Eu vou ter que descer Eu vou ter que descer Tirar aquele carro ali Pra conseguir manobrar Você tá vendo que o negócio Não tá fácil Eu vou ter que roubar Dois carros Pra poder manobrar O cara vai passar por baixo E é Velozes Furiosos agora Virou Velozes Furiosos Pra andar embaixo Tem caminhão Sai daí rapaz Vai pra casa Sai do meu caminhão Vai Sai Olha sumiu a ca Sumiu o caminhão É beleza Vamos lá então Olha a diferença do caminhão O caminhão aqui Que já é um caminhão grande Tá dando a metade Aqui tá dando uma parte Só metade não né Tá dando menos de um terço Do caminhão Deixa eu andar Deixa eu andar Por enquanto tá tranquilo Enquanto tá na reta Tá tranquilo Vai ser Eu acho que impossível Fazer uma curva Eu vou tentar Pra ver no que dá Mas eu acho que vai ser impossível De altura é bem tranquilo Mas de comprimento É bizarro Sério É muito da hora Usar esses modos bizarros Porque é uma coisa Que o cara jamais pensou Em fazer Vai passar por baixo Passa por baixo Isso Anda embaixo Ah não quero pegar sol No meu carro Anda embaixo então né Olha só Os caras Passa por baixo Vai passa Então quer passar Passa vai Isso Passa por baixo Isso Nem viu que tem um caminhão né Sua anta Ei Sai daqui Que que é isso Ei Ah dá licença pessoal Vocês não estão Olha o cara O cara me xingando O cara olha Não tem jeito galera Não tá fácil não hein O cara pensa que ser caminhoneiro É simples É simples nada Ó fiz a curva né Eu vou aceitar Vou conseguir fazer a curva Consegui Destruindo Levando o poste ó Tô levando o poste de luz junto Vamos levar Vamos levar Ah se tá aí vamos levar né Se tá aí vamos levar Vou ter que ir lá no outro lado Dá licença aí ó Ó o cara viajado O cara não viu Olha o tamanho do caminhão O cara não viu um caminhão desse tamanho Você tá cego cara Olha o tamanho do caminhão Se você não viu Que que é isso Não tô te entendendo O cara bateu de frente Ele não viu Tá aqui os carros parados ó Passa tudo por cima Que vai passando por cima Faz sombra ó Ó o cara com o conversível dele Tava andando na sombra Isso Ó andando na sombra ó O cara de conversível A tiazinha de conversível Tá na sombra Tá na sombra Ó acabou Ó acabou a sombra Já era a sombra Bom Vamos dar ali tudo que tem que dar Aqui ó Ó o cara vindo aqui né Passou por aqui Não tem pra pegar E vamos deixar esse negócio Mais louco ainda Vamos Se é pra deixar louco Vamos deixar louco O que que nós vamos fazer Vamos aqui ó Vamos aqui ó Vamos aqui player Vamos aqui na polícia E vamos subir o nível de procurado Pra quatro estrelas Vamos lá agora fazer a fuga mais louca da polícia Com o caminhão mais gigante Do GTA V Vamos que vamos Vai ser enlouquecido Pó vim polícia Quero ver pegar Quero ver pegar o caminhão insano Quero ver pegar o caminhão enlouquecido E eu vou além de eu fugir da polícia Eu vou tomar muito cuidado Pra mim não perder a carga Tipo vou tomar cuidado pra caramba galera Pra mim não perder a carga Olha só Olha só as imagens aéreas Olha só as imagens Vai bater Bateu Não deu nada E veio Vem a vã da polícia Vem a vã da polícia por aqui Se vem por aqui Eu já vou por aqui ó Ó legal que a câmera aérea Não consegue acompanhar Não tem como acompanhar com a câmera aérea Os caras tão furando o pneu Desnecessário né Saia rapa Eu tenho que abrir a curva aqui Dá licença Ih Não quero ir na praia Ih Ó os helicópteros Dá licença pessoal Ó o cara cortando a árvore O cara do helicóptero podou a árvore O cara passou com o helicóptero No meio da árvore Ele tava cortando a árvore Que que é isso Eu vou ter que manobrar aqui Dá licença aí povo Dá licença Eu tenho que manobrar Por favor Deixa eu passar Eu tô trabalhando Deixa eu trabalhar Deixa eu Por favor Deixa eu trabalhar Que que é aí Ó os polícia Tudo atrapalhando o serviço Meu ó Que que é isso Ó furaram os pneus Fizeram uma bagunça Olha só Fizeram uma fuleiragem Com o meu caminhão Ó furaram os pneus Como é que o cara vai trabalhar assim ó, falta de respeito o que que é isso? Dá licença deixa eu dar ré, ó, derrubei o poste ó, vou vandalizar então, vocês querem que eu vandalize, eu vou vandalizar tudo ê, bonito, ê vocês tão só atrapalhando, hein consegui pegar a carga de novo aqui, ó, que aqui o cara é piloto, aqui o cara é motorista de caminhão e tudo ferrado, ó ferraram todo o caminhão, como é que pode? peraí que esse poste aqui é indestrutível deixa eu destruir esse outro ali, ó consegui manobrar, galera, aqui ó, sou muito manobrista de caminhão, que loucura ê, dá licença pessoal, não me mata não, eu vou passar por cima, hein eu passo por cima que eu sou ruim, ó sou tenebroso, dá licença, eu passo por cima mesmo, tá pensando o que, qual é que foi? E é legal que as viaturas que tão lá atrás não conseguem acertar tiro em mim, porque olha a distância que eu tô lá de trás os caras tem tipo, sei lá, uns 200 metros de distância, até mais que isso, aí não pega tiro o tiro que eu levei já, foi de que os caras vieram de frente, mas quem tá lá atrás, ó tão só me escoltando, né, tão só fazendo uma escolta, pode atirar e pode ficar o dia inteiro atirando, que não chega tiro na cabine, isso aqui é um caminhão bom, ó, o cara vem ali batendo, ó pode bater aí atrás, é só ferro sai da frente, rapaz, quem mandou você parar aqui vai pra sua casa, vai sai daqui, que que é isso? olha só, viajado, ó, bateu na árvore é uma anta, não sabe dirigir, não dirige que loucura, vamos que vamos, vamos que vamos, ah, e seguinte, eu vou deixar, ó, botar o prego, ó tá andando embaixo, e tá da hora, galera, olha só que tranquilidade que nós estamos fugindo da polícia, estamos fugindo da polícia tomar tranquilidade, e eu quero deixar dois vídeos aqui na descrição, eu vou deixar o link de dois vídeos que você precisa ver aqui na descrição, um deles é o maior carro aqui do GTA V, esse aqui é definitivamente o maior caminhão do GTA V eu tô deixando aqui na descrição um vídeo mostrando aí o maior carro do GTA V, assista aí que você vai gostar, e também o vídeo do menor carro do GTA V, são dois extremos o extremamente maior carro do GTA V e o extremamente menor carro do GTA V tanto o maior quanto o menor, tá aqui na descrição, ambos os links estão aqui na descrição veja aí o menor carro do GTA V, e veja também o maior carro do GTA V, os menores são mini carros, é muito da hora mini carros não, mini motos e mini carros também, vale a pena você ver, o link tá na descrição, e também tem o maior carro de todos que o link tá na descrição também e não tem galera, aqui eu posso ficar fugindo, ó, por resta vida jamais irão parar, esse aqui é o caminhão do exterminador do futuro tá ligado, ó os caras, ó os caras dando nojo ó, não atrapalha, passa por cima ó, os caras atentos, ó, é legal que a viatura tá levando a roda traseira, ó ih, não tem pra me parar não, aqui ó aqui ó, eu sou imparável, ah rapaz eu sou imparável, que loucura ei, perdi a carga bom, mas se você curtiu esse vídeo, dá seu like agora mesmo, e seguinte, um amigo meu postou um vídeo muito diferente, que ele pediu pra mim recomendar pra vocês, que é um vídeo de umas olimpíadas que ele fez, se você quiser ver o vídeo, vai tá aqui na descrição também, dá uma conferida aí que vale a pena, muitíssimo obrigado por assistir e se inscreva no canal que é de extrema importância, o download desse caminhão, juntamente com essa carga bizarra tá aqui na descrição, se você quiser mais vídeos, posta aqui nos comentários e aqui não tem galera, não tem, não tem nem o que fazer, ó os caras pensam que vão me pegar, que pegar que nada, não tem pra pegar não dá licença, sai pra lá rapaz, sai pra lá, que que é isso, sai daqui bom, então é isso aí, muito obrigado por assistir e tchau 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 Tchau